A gente volta agora pra falar mais um pouquinho de Chocante, esse filme que a gente se diverte muito. Eu sou de 85, então eu acho que várias coisas que eu vi no filme, eu lembrei, a gente ri muito por causa das referências que vem, que vocês trazem. E o Pedro entra no filme como um novo integrante aí dessa banda, desse grupo, né? Conjunto. Isso, que fez sucesso há muito tempo. E eu acho que é interessante que tem aí uma discussão que traz, o seu personagem traz essa coisa atual do Snapchat, do Instagram, de mostrar o dia a dia o tempo inteiro. E o personagem do Bruno, da turma do Bruno, já não tem essa coisa, não tinha isso na época, né? Por exemplo, na época que o Chocante estoura nas paradas, não tinha. A gente acompanhava em revista e programas de televisão. Gente, eu vou fazer 47 anos. Quando eu era criança, celular era ficção científica. A gente sequer imaginava que aquilo fosse possível. Tinha aquela coisa, ah, daqui a pouco a gente vai ter cada um o seu próprio telefone. Aquilo será Bucky Rogers, sabe? Era uma coisa inimaginável. Então tudo mudou muito de lá pra cá. E tá mudando sempre, né? Acho que todo dia é uma ferramenta nova, é uma maneira de mostrar a vida. A gente já se sente muito próximo das pessoas, porque a gente tá vendo elas todos os dias escancarando a vida ali, né? Mas como é que foi pra vocês também, como foi trazer essas referências, lembrar aí do passado? A gente vê várias coisas, por exemplo, aquela parte num programa de televisão, né? Que é óbvio que é o Sabadão sertanejo, uma coisa que tinha aquele... Viva a noite! É, então, mas tinha uma coisa também do Sabadão, que era um arco atrás, assim, tem o Gugu, enfim. Então como é que foi trazer essas referências pra esse filme, que se passa em 2017, de tanto tempo? E vai, 20, 30 anos, 30 anos? Cara, eu quando tive a ideia desse filme, eu pensava muito sobre retratar essa coisa da evolução da cultura pop. Eu tenho 35 e eu vivi essa coisa também da transformação rápida que a tecnologia foi trazendo pra nossa vida desde a minha adolescência. Então um dos motivos que eu pensei em fazer o Chocante e propus esse ideia pro Bruno, junto com a Luciana Fregolente, que escreveu o argumento e o roteiro junto conosco, foi de poder retratar essa inadequação de pessoas que fizeram sucesso há nem tanto tempo assim, há 20 anos, mas que hoje em dia não servem mais. E o meu personagem, justamente o Roger, quando entra, ele deixa isso evidente, porque ele é um produto desses novos tempos. Ele é um cara que acabou de sair de um reality show totalmente ligado nas redes sociais, ele tá o tempo inteiro se filmando, falando com as Rodmaníacas, que são as fãs dele. É ótimo isso. Então, de repente, aqueles caras que estavam acostumados a ser celebridades de capa de revista, o sonho do personagem do Lucinho Mauro, do Tim, era ser o novo Fábio Júnior. De repente, esses caras percebem que eles não estão mais prontos pra isso. Talvez eles nunca tenham estado, mas isso fica mais evidente ainda por conta dessas transformações rápidas que vocês citam muito bem. E acho que o Chocante trata muito disso assim, de pano de fundo, enquanto é, sobretudo, uma história sobre amizade, de reencontro dessas pessoas. Como eles estão revivendo esse passado, acho que um dado que reforça isso que o Pedro acabou de dizer, é que por causa do rompimento perimptório... Ele fala umas palavras bonitas, vou ter que procurar no dicionário. Foi na audióloga, olha, vamos repetir, por favor, Bruno Garfield. Ele olha pra aquela câmera e ele fala, perimptório. 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 Muito bonito. Tá aqui, né? Botei um GC porque... Uma dissolução de repente. Dissolução. Olha, eu podia pegar o celular e procurar no Google, porque na época eu não tinha isso, entendeu? Eu ia ter que chegar em casa, procurar... É, na época eu tinha... Pegar a parça. Na época a gente lia. Exato, né? Mas aí, falando sério, como a banda acabou de repente por uma questão de... Não vou dar spoiler, né? Um conflito, né? Mas por um acidente, digamos assim, um incidente, de alguma maneira esses caras ficaram presos àquele momento. Ficaram presos àquela adolescência. E isso deixa mais evidente ainda como eles são os caras do passado. Quando o Roy chega... E é engraçado porque eles rejeitam o Roy. Pô, esse cara não faz parte da nossa turma, do avante chocante, avante chocante, avante chocante. E o Roy até fica meio ali, pô, queria entrar aí, não sei o quê, mas na verdade ele tem as suas próprias redes sociais, ele se basta, né? É uma outra comunicação, né? Então eu acho curioso ver que esse paralelismo entre o passado e o presente se dá muito nessa condição desses caras que ficaram presos nesse lugar. E eles têm essa esperança que dá pra voltar com a banda, o que é uma visão muito ingênua, né? Porque qualquer pessoa sensata naquele grupo diria, não, gente, a gente já tá muito velho, né? Mas no relação com música, né? Que é o tema do filme. Por exemplo, o Tony tem em cena que ele tá colocando lá o CDzinho no carro. Hoje em dia o CD é uma mídia que a gente não usa mais, né, cara? Você ouve música no teu computador, o meu computador não tem nem entrada de CD mais. O carro às vezes não vem mais, né? Agora é só botar o cabo e botar o celular. E o cara tá tão preso naquele passado que ele pega o CD orgulhoso e coloca... Ele tenta fazer ver se alguém lembra daquilo, né? E como é que foi de estar no set, a gente percebe que foi muito divertido. Eu imagino, principalmente aquelas cenas de dança, de ensaio. Como é que era pra vocês? Como é que eram esses bastidores? Se dá pra ensaiar sério, lógico, leva a sério. É um trabalho. Mas eu penso na hora, tipo, vamos lá, toca a música e vamos dançar. Não era super entediante, cara? A gente não queria fazer. Foi demais, né, cara? Porque é uma turma, né? Uma galera que mal bem se conhece. Alguns já trabalharam juntos, outros têm muitos amigos em comum e tal. Então havia ali uma certa, digamos, familiaridade que ajuda bastante a ir pra um sacaneia o outro. O espírito de amizade que o filme retrata bastante, a gente já entrava no set com ele. Então isso ajudava muito na hora de filmar. Filmar é sempre uma coisa muito árdua, né? Todo mundo... A gente fica dizendo, ah, foi divertido. Realmente foi bastante divertido. Mas é complicado. Você tem que acordar cedo pra caramba. É uma jornada de 12 horas. Você trabalha praticamente sem parar. E é exaustivo em determinados momentos. Mas quando a gente... É exaustivo, mas tem esse lugar que a gente pode se divertir. Que a gente pode cair no chão, gargalhado da cena. Pô, vamos lá, vamos fazer outra. Que eu errei aqui e tal. E muitas dessas brincadeiras, inclusive, foram pra tela. A gente que fez o filme consegue perceber que tem um ou outro take ali que fala assim, isso aí era a gente mesmo. Era a gente desmontando a cena. Sabe que a gente, geralmente, quando vai lançar filme, peça, qualquer coisa tem um clichê que a ator sempre fala foi um presente e era muito divertido. Mas dessa vez, cara, é a mais pura verdade. Esse filme nada mais era que uma ação entre amigos. Eu juro pra você que todo mundo envolvido ali se ama. E isso passa pra tela porque essa relação de amizade que esses caras têm de décadas é verdadeira fora da tela. Então, apesar de ter sido um processo bastante rápido porque no cinema, infelizmente, você não tem o tempo porque a gente gostaria de ter pra preparar os personagens pra ensaiar a coreografia, a gente já tinha da vida. Então, na hora que a gente entrava no set pra dançar como ele tá falando a gente teve uma preparação, claro, com a coreógrafa e tal mas era uma farra, cara. Cada um fazia uma coisa, caía realmente um em cima do outro a gente se olhava e falava o que é que você está fazendo? E aquela coisa imprimia e acho que depois a edição soube trabalhar isso de forma muito inteligente e essas cenas acabaram ficando, eu acho, pontos altos do filme, assim porque, pô, é realmente muita habilidade, né? Você viu que... É uma dança... Inclusive, os seus gurinos também, naquelas calças do Vitor A Letícia Barbieri, ela arrebentou conseguiu representar bem esse choque de épocas de anos 80, anos 90, anos 2000 é muito bacana Chocantes! E eu tô com a música na cabeça até agora mas a gente tem mais entrevista do Chocante aqui no CineVitor parabéns, o filme é super divertido a gente riu muito durante o filme e a cabine também, o pessoal rindo e parabéns Espero que as pessoas se divertam tanto quanto as pessoas se divertiram Vão se divertir Então tem mais Chocante Agora eu não tô configurando, mas tem mais Chocante aqui no CineVitor É isso aí É isso aí Chocantes, voltando Oh baby Chocante Fui de a virilha, fui de a virilha Ô, concentra, gente! E a gente volta a falar de Chocante Agora eu sou uma fã histérica do Chocante do Chocante dessa banda Grupo, né? Banda Conjunto É, do Chocante Débora, você faz uma... Você é um exemplo de hoje de várias fãs que continuam igual Pode mudar a celebridade Pode mudar o tipo de famoso Mas ainda tem essas fãs que a gente vê hoje Até em pré-estreia quando vai Esse povo que vai pra ver o artista Só o fato de ver Só que no seu caso você ficou amiga, né? Do grupo Do conjunto E... Você teve alguma referência? Não, eu falei Vou brincar, né? Acho que eu vou entrar no clima Mas você... Deu uma analisada aí Porque hoje os jovens Acho que hoje estão mais histéricos, talvez Não sei Não sei se é por causa da internet Essa coisa de estar tão próximo do ídolo Como é que foi essa construção desse personagem? Como é que foi entrar nesse mundo de fã Lá dos anos 90, né? Até... E continua fã ainda É... A Kézia, na verdade, é essa personagem muito comum, né? Existem muitas Kézias por aí Muitas É... E é sincero É um amor sincero mesmo É uma devoção, uma intensidade Tem um amor ali verdadeiro e pueril O que acontece com a Kézia é que Por mais que o... Que o chocante tenha caído É... Não... Assim... Não tenha sido... A galera não ouve mais chocante Como é que chama? No esquecimento O chocante caiu no esquecimento É... Mas não no da Kézia A Kézia, ela foi fiel Então, mesmo durante esse momento Em que o chocante não tava no seu auge do sucesso A Kézia continuou lá fiel E isso é uma das coisas também que ajuda ela A se aproximar dos meninos Porque é tão verdadeiro, né? Sim... Que eles acabam comprando esse amor dela Mas eu acho legal porque A gente vê hoje fãs que assim Eles mudam de ídolo muito rápido É... Que não é o caso da Kézia Exato... Que eu acho que também é caso de fãs mais antigos também Que são fãs até hoje de bandas e de... Porque é aquele fã que realmente admirava o trabalho E como pessoa e tentava chegar perto do seu ídolo Pra virar amigo mesmo, né? Ah, eu quero ser amigo do meu ídolo E eu conheço uns também que querem... Que não querem... Porque não querem quebrar o mito Eu conheço de tudo, mas que não é o caso da Kézia, né? E eu ouvi alguém... Alguma... Uma celebridade falando que Quando foi conhecer alguém também não queria conhecer Exatamente por causa disso Pra não perder... Pra deixar no lugar do intocável, né? No caso dela não Inclusive ela... Ela ajuda eles na autoestima E na trajetória pessoal E em conjunto deles, né? Ela é amiga mesmo, né? É... Ela é uma injeção de ânimo Pra aqueles caras ali Que não tão num momento bacana, né? E você... Quando tinha a idade da... Kézia... Kézia, né? É... A Kézia tem a minha idade Mas na época... Quem eram os seus ídolos? Quem você admirava? Quem era o seu chocante na época? Então, gente... Isso que eu tava falando... Quando eu era adolescente... Adolescente tem esse momento, né? De ficar sozinha no quarto Ouvindo música, né? Entendendo o mundo... Fita cassete... É... Exatamente... Entendendo o mundo da sua maneira, né? Cara... E eu tinha paixão... Pelos doces bárbaros também que... Enfim... Agora... Isso... Na verdade eu tenho essa paixão até hoje, né? Só que... Enfim... Aí fui investigando... Cada um separadamente... E tal... Fez muito bem pra mim... Que bom... E como é que era o entrosamento nos sete? Nos sete? Gente... Imagina... Tudo de bom, né? Os meus amigos... Meus irmãos... Imagina... No fundo... No fundo... Também é um pretexto pra gente estar junto, né? A gente gosta de estar junto... Eu, Bruno e Lúcio, no caso... Na mesma época que a gente tava filmando o Chocante... A gente também tava fazendo cinco vezes comédia, né? A gente tava no cinema e no teatro ao mesmo tempo... Juntos... A gente... A gente é amigo mesmo... Num filme que fala sobre amizade, né? Então é importante... A gente achou... Achou que... Que era um projeto mesmo pra... Pra gente estar junto e fazer junto... Achou que ia contribuir pro que tava sendo dito... E realmente... É divertido pra caramba a gente estar junto... É tudo que a gente quer... Já estamos pensando no próximo... Aqui no Chocante 2 também... Com outro grupo... Bom, Débora... Obrigado... Parabéns pelo seu trabalho... É super divertido... Obrigada... Então convida aí o pessoal do Cinevitor... Pra assistir... Chocante... Galera que tá acompanhando o Cinevitor... Dia 5 de outubro... O Chocante tá no cinema... E eu espero vocês... Assistam... Que tá chocante... Com roupas coloridas... Roupas... Roupa... A sua maneira... A sua maneira... Venha... Eu sempre tive a esperança que eles iam voltar... A força que radia o seu beijo... No toque minha... As tias foram fãs de dominó... Minha mãe foi fã de menudo... Então eu tinha alguma base... Não profunda conhecedora... A parte da dança foi só diversão mesmo... Porque os meninos tinham ensaiado... O suficiente pra saber fazer errado... O incrível... O incrível... F***ing... Wonderful... Old boy band... Está de volta... Chocante... Chocante... Embracate ela... De amor...